Eu não queria ser tua mãe, eu queria assim que tu soubesses que eu não só estava tão desamparada como tu, como ainda mais cheio de medo. É verdade? Estão a ouvir dizer coisas que nunca disse antes. Estarei a mentir. Estarei a representar, a fazer teatro, a dizer a verdade. Não sei, Eva. Não sei, eu sinto-me transtornada. O que eu vou dizer tem de ser dito. E depois não se fala nunca mais sobre este assunto. Estu bem, mamãe! Deixe-me acabar! Eu acho que na realidade ela é terrivelmente infeliz. E que de repente um dia destes é capaz de tomar a consciência do estado em que está e fazer uma loucura qualquer. Acho isso mesmo? Sim, sinceramente. Às vezes, evidentemente, começo a pensar como será a realidade no mundo em que o meu menino vive e respira. Mas, ao mesmo tempo, compreendo muito bem que não dá para descrever essa realidade, visto que é o mundo de sentimentos liberados e mais difícil do que o vitor da punha.